Ontem viralizou um vídeo que eu quero dividir com vocês e depois a gente vai conversar. Assistam aí e depois a gente volta aqui. Eu pensei muito sobre isso ontem, depois que eu vi esse vídeo, me incomodou bastante. E eu vi que muita gente ficou incomodada também, e não apenas pessoas mais velhas, mas também pessoas mais novas que se sentiram ofendidas com essa fala dessas meninas de uma universidade de Bauru. E aí eu pensei muito sobre esse tópico hoje, só que hoje de manhã, quando eu fui ler reportagens sobre esse assunto e eu li aqui a resposta da sobrinha, da vítima desse preconceito, me bateu uma bad aqui e eu quero dividir com vocês algumas impressões, algumas considerações. Então, pra começar, eu vou ler aqui a resposta da sobrinha, da vítima, como eu falei. Ela diz o seguinte aqui, sobre a tia dela, né? Minha tia de 40 anos sempre batalhou pra um caralho, trabalhando sem parar desde pequena com as irmãs, para ajudar a minha avó e a cuidar dela. Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve oportunidade. Hoje ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis e estava muito feliz e animada pra começar as aulas. E daí surgem três meninas escrotas que só vivem na própria bolha, gravando vídeos zombando pela minha tia ser a mais velha da turma. Elas estão cursando biomedicina. E aí as meninas também se pronunciaram, né? Pedindo desculpa. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, basicamente, né? E daí é o seguinte aqui, uma delas, né? Nunca foi na intenção... Esse vídeo, que foi uma piada de mau gosto. Nunca foi na intenção de dizer que as pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tem esse pensamento. Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos. E aí a universidade também se manifestou sobre isso, dizendo o seguinte aqui, que a universidade não compactua com discriminação e que todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser, porque educação é isso, autonomia. Como eu falei, bateu uma bad tremenda, porque basta pensar, né? Nas condições das pessoas no Brasil, dos jovens e adultos no Brasil, que a gente sabe que é um país extremamente desigual, extremamente injusto, extremamente, sabe, excludente, e que muita gente só tem, de fato, a oportunidade para estudar muito mais tarde na vida. Muitas pessoas começam a trabalhar muito cedo para ajudar os pais, para ajudar a família, e quando dá uma folguinha ali na grana, elas podem realmente entrar na universidade. Daí surgem umas jovens babacas que fazem isso, né? Então, assim, é realmente bem triste, é bem, sabe, sintomático de como opera a injustiça no país e depois uma dupla injustiça, que é quando ela consegue entrar na universidade e aí vem essas patricinhas fazer isso. E aí eu quero contar para vocês aqui a minha experiência individual, né? Como é que foi no meu caso, porque é um caso anedótico, obviamente, né? É um caso pessoal, mas que reflete muito o que eu penso sobre esse assunto. Porque eu entrei na filosofia bem jovem, com 17 anos, ou seja, foi o primeiro vestibular que eu fiz, e no meu curso lá na Federal do Paraná, eu era o mais novo de todos lá, todos os alunos. E aí tinha muitos colegas, mais da metade da turma era de pessoas com mais idade, muitas delas numa segunda universidade já, que já haviam estudado Direito, Engenharia, outros cursos, né, Pedagogia, outros cursos, estavam lá para uma segunda graduação. E havia também aposentados, pessoas que já haviam trabalhado a vida inteira, ou que tinham formação ou não, mas que haviam retornado para fazer filosofia. E o curioso é que muitos depoimentos que eu via lá dessas pessoas era que elas haviam estudado, por exemplo, Direito, e a disciplina que elas mais haviam gostado no curso havia sido Filosofia, e elas haviam prometido para si próprias que um dia elas voltariam à universidade para fazer o curso de Filosofia. Então era muito legal, e para mim sempre foi muito fascinante. Todo o meu ciclo de relação, na época, quando eu tinha 17, 18 anos, todo o meu ciclo de relação era de pessoas mais velhas do que eu. Então, assim, na universidade, meus colegas com quem eu tinha contato diário, eram 10, 15, 20 anos mais velhos do que eu. E eu sempre achei muito legal isso, foi muito enriquecedor, porque o que eu percebo, basicamente, é que quando você é jovem, quando você tem lá seus 16, até os 18 anos, até 20 anos, você tem uma experiência muito limitada da realidade da vida. No meu caso, era uma experiência basicamente livresca. Então, assim, eu havia estudado, lido, sabe, sabia, por livros, pelo texto, não tinha experiência de vivência. Então, ter esse contato com pessoas mais experientes, que haviam passado por um monte de coisa na vida, casados, separados, que haviam tido, sabe, viagens pra fora do Brasil, isso ampliava a minha visão do mundo. E aí, uma outra coisa também interessante, ainda mais na filosofia, isso, tem a ver com a ideia de que é compartilhado, você ouve essa frase bastante, que filosofia não é um ofício dos jovens. É uma frase que parecia horrível pra mim quando eu era jovem, porque, claro, né, quando você é jovem, você quer se encaixar e você quer, sabe, ser competente naquela área, né. Então, quando vinha essa frase, me parecia uma discriminação com os jovens. Mas depois fui compreendendo algumas coisas em relação a isso, né, porque, na medida que você vai envelhecendo, que foi experiência própria também, né, nesse caso, né, 42 anos agora, na medida que você vai envelhecendo, você vai fazendo conexões de conhecimento que você não tem acesso quando você é mais jovem, por várias razões, na verdade. Como eu falei, você tem uma limitação de experiência, porque você teve menos vivência, você tá na casa dos seus pais, e de repente foi pra universidade, você tem pouco contato com o mundo real, ou teve, pelo menos, na maior parte dos casos, né. Claro que é caso a caso aqui, tem pessoas que sofreram um monte, tem um monte de experiências, quando já são jovens, mas, via de regra, classe média, pelo menos, você tem lá uma vivência numa bolha, de fato. E aí, quando você vai pra universidade, você acha que sabe muita coisa. É até aquilo que se chama de efeito Dunning-Kruger, né, quanto menos você sabe sobre uma coisa, menos consciência você tem de que não sabe as coisas. Então, assim, quando você é muito jovem, você tem uma série de certezas sobre a realidade, e aí você usa essas certezas pra tentar, sabe, abarcar o mundo e fixar o mundo em certas categorias já pré-determinadas. Quando você vai crescendo, a tendência, né, quando você vai ficando mais velho, a tendência é que você vá compreendendo que o mundo tem sutilezas, muitas sutilezas, e que não há muitas respostas prontas pras coisas. Nem sempre acontece isso, mas geralmente acontece. Você vai compreendendo que, pra todo caso, há uma exceção, e, às vezes, a regra não é tão regra assim. E o curso de filosofia, em particular, ele é um curso que vai quebrando seus paradigmas, né. Então, assim, você entra no curso de filosofia repleto de dogmas, repleto de crenças fixadas, e elas vão sendo, pouco a pouco, desmontadas. Porque você tem um grande autor que diz uma coisa, e você, caramba, esse cara tem razão, e, de repente, semestre seguinte, vem um outro grande autor que contesta tudo aquilo que o autor anterior disse, e você pensa, cara, isso aqui é genial, esse cara sabe o que tá dizendo, e, dentro do próximo semestre, vem um outro autor que desmantela os dois anteriores. Então, assim, você vai numa constante desconstrução, destruição do conhecimento, destruição dos dogmas, destruição daquilo que estaria fixo. Então, assim, é um abalo sísmico atrás do outro, um terremoto atrás do outro. Você acha que tem crenças fixas e, de repente, você tá lá perdido no nada. E, pra mim, fazer filosofia foi justamente pra tentar sanear certas inquietações, certas angústias existenciais que eu tinha, e aí eu vou pro curso de filosofia e não encontro respostas. Na verdade, eu encontro mais dúvidas, porque cada grande autor lança todo um universo de novas dúvidas, de novos questionamentos, de novas incertezas. Então, pra mim, sim, foi... Em certo sentido, foi apaziguador, porque mostrava como eu não estava sozinho nessa angústia existencial, mas também, por outro lado, me passou a certeza também de que há poucas respostas pras grandes dúvidas que a gente possui como espécie humana. Então, estar junto com pessoas mais velhas foi dando esse senso de proporção, esse senso de perspectiva, né? Ou seja, eu aqui, jovem, sabe, sabe, tentando navegar esse mundo caótico, confuso, e, de repente, você tem pessoas mais velhas ali que também estão tentando navegar esse mundo confuso, mas com uma carga de experiências que já permitem que elas possam identificar certos padrões da realidade diferentes dos meus padrões, diferentes daquilo que eu via. E, naquele período ali, eu só convivia com pessoas mais velhas, como eu falei. Então, por exemplo, teve uma festividade do 16 de junho, que é o Bloomsday, que é uma festa que celebra a obra do James Joyce, o Ulisses, e, em Curitiba, quem estava celebrando isso era o Centro de Cultura Feminino do Paraná, e eu fui lá para assistir essa celebração, para debater esse texto, para debater o Ulisses, que era uma grande referência para mim, do James Joyce, e aí, lá nesse Centro de Cultura, eram todas mulheres bem mais velhas, ou seja, na casa dos 60 anos, 65 anos, e eu passei a frequentar esse Centro Feminino de Cultura, porque elas tinham debates bem interessantes sobre cultura, sobre música, sobre arte, sobre literatura, então, toda semana, eu ia lá e frequentava esse centro, e eu era o mais novo, eu era o novatão ali, eu era a criança do centro, de 20 anos ali, enquanto todas as mulheres ali, já professoras aposentadas, muitos delas profissionais bem sucedidas, 65 anos, 70 anos, nesse centro, e elas me acolheram com um grande carinho, sabe, me acolheram com muito afeto, de fato, e foi um período muito legal da minha vida, porque era um local no qual eu me sentia inserido, eu, um jovem, um homem jovem, num centro feminino de cultura, sendo acolhido por aquelas mulheres extraordinárias, muitas delas por personalidades culturais em Curitiba, inclusive, acadêmicas da Academia Paranense de Letras, que me receberam como se fosse um igual a elas, e ali eu pude crescer bastante em termos de compreensão da cultura também e de acesso a autores paranaenses, autores paranaenses, foi bem legal mesmo e eu aprendi muito com essas pessoas. E durante muitos anos, muitos anos, sempre convivi com pessoas mais velhas. Agora inverteu um pouco a história, porque agora, geralmente, eu sou mais velho numa sala, então, assim, já mudou um pouco a dinâmica, mas durante um bom tempo foi isso. E só curioso, voltando aqui à filosofia também, sobre essa questão, que a impressão que me passa é que quanto mais velho eu fico, mais as pessoas passam a me respeitar no campo de filosofia também, o que é um pouco esquisito, mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, o preconceito que essas jovens demonstram não é apenas delas, obviamente. Eles perpassam uma noção de que o idoso é ultrapassado, de que o idoso não tem lugar na sociedade. Nesse caso, ninguém é uma idosa, na verdade, é uma mulher de 40 anos, tem a minha idade, tem a minha idade, a mulher. Então, assim, é, de fato, uma noção bitolada de mundo, uma visão limitada de mundo, e essas coitadas, essas meninas aí, vão ter que aprender muita coisa na vida ainda para poder, sabe, perceber a bobagem que elas disseram. Porque é isso, né? Não há época para você voltar a estudar, não há época para você, sabe, se aperfeiçoar, para construir conhecimento, para, sabe, se aprimorar, para voltar para a universidade, inclusive. Eu acho louvável que pessoas mais velhas, 40, 50, 60 anos, 90 anos, se for o caso, voltem para o banco da universidade, porque é um modo de você manter sua mente ativa, funcionando, de um modo de você se manter ativo, né? Para mim, assim, eu penso pessoalmente nesse caso, para mim, o trabalho do conhecimento é muito estimulante, é algo que me diverte, é algo que me dá prazer. Eu jamais vou parar de fazer isso. Eu já pensei várias vezes em voltar para a universidade, porque quando eu fiz filosofia, eu estava na dúvida, né, se eu fazia filosofia ou psicologia. E muitas vezes me volta a vontade de, sabe, retornar para a universidade e fazer psicologia, porque hoje em dia eu concluo já que muitos dos erros lógicos que a gente comete, as falácias lógicas, elas já partem de certas questões que estão na psicologia humana, no modo como a gente acessa a realidade, no modo como a gente filtra a informação e como a gente comunica essa informação. Então, assim, para mim seria muito legal, sabe, voltar para a psicologia e tentar compreender os mecanismos que levam a gente a cometer esses equívocos de raciocínio lógico. Como é que a gente, ao acessar o mundo, a gente já é levado ao erro. A gente já é induzido ao erro pela própria psique nossa e o modo como a nossa mente é projetada para fazer com que a gente sobreviva no mundo hostil e não é projetada para racionalidade. A racionalidade é um desvio. A racionalidade é um erro no caminho, na minha percepção. Mas muitas vezes eu penso nisso, né? Eu não sei se eu vou voltar um dia para a universidade porque realmente exige tempo, exige outras coisas, né? Mas eu gostaria. É uma coisa assim que, inclusive eu convido quem não fez universidade ou quem tem vontade de fazer uma segunda universidade de um dia fazer, caso tenha tempo e disposição e dinheiro para isso também. Porque é isso, a nossa mente nunca para de aprender, nunca para de poder ser estimulada desse modo e o conhecimento ele é um grande prazer, um grande prazer, uma grande aventura. E eu aplaudo essa mulher que está na universidade agora aos 40 anos, assim como outros que estão por aí, outras mulheres e homens que estão na universidade agora mais velhos, com 40, 50 anos e em diante e que voltem, e que voltem e estudem, estudem e mostrem e provem para essas jovens aí, essas jovens babacas aí que são competentes e que são dedicadas. Inclusive até a gente pode esperar que as pessoas mais velhas sejam mais dedicadas de fato, mais conscientes do que estão fazendo ali. Porque eu sempre achei também essa é uma outra coisa interessante que eu quero jogar para vocês aqui, a gente pode pensar um pouquinho sobre isso, sempre achei uma crueldade que um jovem de 16, 17 anos tenha que escolher nessa faixa etária, nessa fase na qual ela não sabe nada sobre a vida, seja obrigada a escolher o seu destino, escolher uma profissão que ela vai ter que exercer para o resto da sua vida. E daí você pega lá um jovem que não conhece nada, nunca fez outra atividade na vida, nunca estudou nada diferente daquilo que ela fez na escola com um montão de outras crianças e ela tem que decidir eu vou ser médica, eu vou ser engenheira, eu vou ser professora, eu vou ser, sei lá, qualquer coisa que seja. E aí ela vai lá cursar 4 anos, 5 anos de uma universidade para depois se inserir no mercado de trabalho e daí, naquele momento, naquele ponto da vida dela, ela está traçando, em muitos casos, toda sua trajetória futura. Então me parece um pouco cruel que fazer isso, né? A gente pode também ter essa noção de se reinventar ao longo da vida, de que você pode em algum momento errar o caminho, escolher o curso errado, escolher a profissão errada e de repente, se por acaso não estiver feliz com isso, se você perceber que não é aquilo que você queria fazer de poder mudar, poder voltar para a universidade, estudar um outro curso, poder mudar de profissão, poder se reinventar, se reestruturar, sabe? Desbravar novos caminhos, porque isso também é o ser humano, né? Nós, seres humanos, erramos pra caramba até descobrirmos aquilo que a gente se propõe a fazer nesse mundo. Foi o tema de ontem, inclusive, né? Falei ontem aqui sobre a escrita, sobre a literatura e como eu compreendi muito cedo qual era o meu caminho na literatura, o que eu queria fazer, mas até você obter os resultados, você vai dando a cara na porta, você vai errando o caminho, muito caótico, como eu falei, é muito complicado, é um mundo bem bagunçado. Então, assim, quando você tem, inclusive, a orientação de pessoas mais velhas que já percorreram esse caminho, que podem nos orientar e podem dizer, olha o seguinte, aqui esse caminho aqui é complicado, esse caminho aqui, você quer seguir? Vai adiante, mas saiba que tem grandes riscos aí, tem grandes perigos. Então, assim, eu já fiz caminho, já percorri esse caminho, já errei. A gente pode aprender muito com a experiência dos mais velhos também. Afinal das contas, toda essa história bem pedagógica pra mostrar, pra revelar o preconceito contra pessoas mais velhas. Nesse caso, nem tão velha assim, 40 anos, bem, hoje em dia, a pessoa tá começando o mercado de trabalho, muitas vezes, dependendo do que for fazer, né? Eu desejo de boa sorte essa mulher que está fazendo esse curso agora, apesar da babaquice dessas jovens aí, desejo sucesso pra ela nessa carreira. Se ela realmente quiser seguir depois na biomedicina, então, assim, boa sorte pra ela. E eu convido pessoas mais velhas também a voltarem a estudar, a continuarem se aperfeiçoando, porque isso é muito legal, isso dá um grande prazer, como eu falei, pra mim, pelo menos, é um grande prazer. E não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado nisso, quem não compreende isso, porque, de fato, é bem limitado mentalmente, é bem pequenininho, desse tamanho, esse, olha, desse tamanho. Bem, o que vocês pensam aí sobre essa história? Se vocês tinham visto esse vídeo ontem, né? Viralizou ontem, e muita gente debatendo esse assunto. Qual é a sua experiência, inclusive na universidade, seja você um aluno novo agora, como são seus colegas, se tem pessoas mais velhas na sua turma, e o contrário também, se você for mais velho e voltou pra universidade mais velha, como é que foi a sua experiência no curso, como é que você navegou essa experiência, se você percebe isso no seu dia a dia, esse preconceito com pessoas mais velhas, como é que é aí? Me diga no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva nesse canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e quem quiser participar, tem aqui na descrição o link do meu Clube do Filho Filosófico, todos os meses a gente debate uma obra de um pensador filosófico ou de um escritor que traz filosofia para os seus textos, e nesse mês de março estamos lendo Apologia de Sócrates, uma grande obra do filósofo grego Platão. Então espero você por lá, e até mais. Tchau.